Quer? Quer? Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Não? Não? Olá! Estamos de volta! Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das leituras mais... delicadas, bonitas e importantes, talvez, assim, que eu já fiz na minha vida. Olha só! E eu estou falando de grama da autora sul-coreana Kim Kim Koon-so. Esse nome aqui é o romanizado dela, tá? Mas o nome dela é Kim Koon-so. Bom, essa edição aqui é da Pipoca Nanquim, que eu comprei na pré-venda, porque eu, né, depois, assim, essa aqui é a capa original, né, que foi publicada lá na Coreia do Sul, e desde que eu soube que ia ser publicado, né, tipo, do enredo, da história e tudo mais, eu falei assim, eu preciso dessa história, eu preciso pra ontem. E o seguinte, é pra gente conversar um pouquinho sobre o enredo aqui, eu acho válido dar uma contextualização histórica, e aí eu vou ter que voltar um pouquinho aí no tempo pra ficar mais fácil da gente entender algumas... Ai, ai! Algumas coisas aqui, ok? Então, vamos lá. Essa HQ, ela é baseada na vida, né, dos acontecimentos da vida da I-Yuk-Sum, em português, né, na versão romanizada, ficou Oksun-li, mas é I-Yuk-Sum. Não sei por que traduziu-se o i, o sobrenome da família, né, i, como li, aqui no Brasil, mas enfim. E ela foi uma das milhares de crianças, né, mulheres que foram sequestradas e enganadas pelo exército japonês e foram forçadas, né, à escravidão sexual. Sabia disso, Nico? Pois é. E aí aqui, no final, a gente tem alguns... dois textos, né, de apoio, a gente tem um pós-fácil da própria autora, e a gente tem um texto aqui, ó, de uma pesquisadora convidada do Centro de Pesquisa da Questão sobre as Mulheres de Conforto da China da Universidade de Xangá. O texto é As Mulheres de Conforto do Exército Japonês segundo a HQ Grama. E aí, na página 482, a gente tem o seguinte trechozinho. O governo sul-coreano e as associações nacionais e internacionais adotam oficialmente o termo Mulheres de Conforto do Exército Japonês, Casa de Conforto e Mulheres de Conforto são termos machistas, mas eles demonstram com exatidão o caráter patriarcal do Exército Imperial Japonês e são utilizados não só nos documentos oficiais do Japão, mas pelos estudiosos da história. No cenário internacional, utiliza-se também o termo Sexual Slavery, em conjunto a Mulheres de Conforto. O que serve para explicar que as Mulheres de Conforto eram, na verdade, escravas sexuais? Exército de Mulheres, termo empregado no começo da década de 1990 para se referir às Mulheres de Conforto, não é mais usado com essa conotação a fim de distinguir as Mulheres de Conforto que serviram com o corpo, o sexo, das tropas de mão de obra voluntárias coreanas. E aí, eu, ao longo do texto, eu vou chamar, vou falar sobre Mulheres de Conforto porque é um termo mais reconhecido e é o que foi usado aqui na história, mas que fiquem sabendo aí que não é correto empregar esse termo, ok? Porque, de novo, Mulheres de Conforto, elas foram escravizadas para sexo. São escravos sexuais. Então, assim, né? Enfim. Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar o livrozinho aqui. Acho que dá pra ver no... Não é corona, é o ventilador que tá ligado ali. Bom, não espirrei. Mas, então, vamos voltar um pouquinho aí na história pra gente entender, começar a entender o que que se passa nessa história e o porquê que aconteceu, né? A ocupação japonesa, como que essa situação das Mulheres de Conforto acabou acontecendo e tudo mais. Bom, então, pra gente ficar conhecendo ali um pouquinho mais, pra gente entender melhor, né, o contexto histórico pelo qual o sul-coreano está, principalmente, né, a Coreia do Sul estava passando, a gente tem que voltar ali mais ou menos em 1840, 1850, e entender as consequências ali do imperialismo, dessa expansão comercial, marítima dos Estados Unidos, da Europa. Em 1854, por exemplo, houve uma investida dos Estados Unidos no Japão que forçou o Japão a abrir as suas portas, os seus portos, pra comercialização mesmo, e houve essa troca forçada aí de comércio. Só que aí na Coreia do Sul a gente tinha, a gente tinha não, existia, então, esse desejo de não abrir as portas, até porque a Coreia, ela não queria influências da China nem do Japão, e aí, sabendo, assim, se ela abrisse as portas, né, para a Europa, para os Estados Unidos, consequentemente, ela sofreria influências ali dos territórios que circundam, né, a Coreia. E aí, a gente tem, então, um ditador, não é, eu não sei se pode ser considerado um ditador, porque eu encontrei lugares que se referem a ele como um ditador e lugares que não mencionavam nada a respeito. Então, eu não entrei em detalhes, né, sobre a política dele, então, eu não vou saber falar direitinho aqui com vocês. Mas, a questão era que era o Príncipe Gung, que ele ficou conhecido aqui no Ocidente como o Príncipe Gung. E ele foi derrubado, falhou a voz aqui, ele foi derrubado pela Rainha Min, que também é um nome pelo qual ela ficou conhecida posteriormente, e ela deu continuidade a essa política, né, de portas fechadas. Só que, o que acontece? Ela não queria essa relação ela não queria que a Coreia tivesse nenhuma relação com países europeus, nem americanos, muito menos do Japão, porque, assim, não é um relacionamento que funciona, Coreia e Japão. Ela também não queria nada da China e tal, então, ela acabou, assim, se vendo meio que obrigada a criar alguns laços políticos com a Rússia, porque a Coreia não era tão forte, assim, né, do exército, como é que fala? Ela não tinha uma força, gente, qual que é a palavra? Vocês entenderam, né, ela não tinha uma força, assim, militar muito grande, então, ela precisava mesmo dessa importação, ali, desse meio que uma proteção, né, da Rússia. Só que, é, existem, existiam, né, vários políticos, ali, ao redor dela, que eram contra isso, que eles queriam a abertura comercial do país, eles achavam que era isso que iria avançar, ali, né, a economia e tudo mais. E aí, o que acontece? É, existia esse ministro, é, japonês, né, na Coreia, que é o Miura, e acredita-se que a pedido dele foram enviados alguns assassinos para a corte, né, e aí, esses assassinos mataram ali cerca de três, quatro, cinco mulheres e entre elas foi confirmada a Imperatriz. Então, em 1895, ela foi declarada morta mesmo. E aí, aproveitando, né, dessa instabilidade política ali na Coreia, né, a falta de uma figura de poder e pessoas querendo a abertura e não querendo a abertura e tal, o Japão, que não é bobo nem nada, aproveitou, né, disso e resolveu atacar. Não foi atacar, tipo assim, em sentido militar, né, de bombardear nem nada assim. Eles montaram ali um esquema, investiram ali e ficou conhecido como a invasão de Guanha, a invasão, alguma coisa de Guanha, Guanha é uma ilhazinha lá, Guanha Do, que chama, e eles entraram lá. Só que, como que acontece? Eles não avisaram pra Coreia que ia mandar um navio lá, assim, mandaram um navio militar do nada. e aí a Coreia atacou, né, não estavam sabendo de nada, e ela atacou, e aí o navio contra-atacou, e aí morreram várias pessoas ali, e só que a superioridade militar do Japão é muito maior do que a da Coreia na época. E aí, a Coreia meio que se viu forçada a assinar um tratado. E nessa época foram assinados um monte de tratado. E, é, tudo isso vindo dessa, desse aproveitamento, sabe, dessa oportunidade que o Japão viu. Então, foram tratados que dificultaram muito a situação da Coreia por causa, né, dessa superioridade militar, do Japão e tudo mais, e da posição vulnerável que a Coreia se encontrava. É, se encontrava, tá certo. Por que que você jogou o brinquedo no meu chão, gente? Quer pra eu pegar? É? Então, então. Então. E aí, uma das cláusulas ali daquele tratado, tratado de Guanhua, ele garantiu direitos extraterritoriais dos japoneses, né, lá na Coreia, e foi, tipo assim, foi o ponto de início da dominação japonesa, assim, oficial, né, porque forçou a Coreia a abrir portos específicos, né, de comércio só pro Japão. Então, assim, já deu uma balançada ali na economia, né. E aí, em 1905, a gente tem o assinamento. É, outro tratado foi assinado, e é dessa vez o tratado Japão-Coreia, e que o Império Coreano se tornou, então, um protetorado do Japão. e aí, em 1910, com outro tratado, o tratado de anexação Japão-Coreia, foi a declaração oficial do domínio japonês. E aí, foi o Japão todo pra Coreia, né, todo mundo resolveu mudar lá pra Coreia. E nessa época, é, a divisão ali, de norte-sul, ela é, ela existia, mas não era o que a gente conhece hoje. Então, ela é, a Coreia, naquela era, nossa gente, o que tá acontecendo? Não tô conseguindo falar hoje. Naquela época, ela era mais unificada, não é aquela divisão do paralelo 38 ali que a gente conhece hoje, né, norte-sul, enfim, então, assim, é importante entender ela como um todo. Ok? É, bom, foi nesse momento aí, a partir de 1910 e tal, que começou o terror na Coreia do Sul. Na Coreia. Acabei de falar um negócio, eu tô falando errado aqui. Mas, o que é que acontece? Essa dominação japonesa, ela impactou não só a economia, né, e a política, impactou diretamente toda a população coreana. É, com o passar ali dos anos, os japoneses foram ficando cada vez mais confortáveis, né, com essa situação de domínio, e eles passaram a exercer uma força política forçada, uma situação política forçada, em que a população sul-coreana foi proibida de exercer todo e qualquer manifestação cultural própria. Então, assim, eles não podiam fazer, sei lá, seus ritos religiosos, por exemplo, não podiam produzir literatura, não podiam, eles não podiam nem falar coreano, gente, pra vocês terem ideia. Eles foram obrigados a mudar, não só o nome da família, mas o nome, o primeiro nome também. Eles foram obrigados a aprender japonês, porque eles não podiam falar mais coreano. então, foi um período, assim, muito, foi um período de apagamento, apagamento cultural total. E existe, né, alguns textos, alguns relatos que mencionam que a população estava revoltada, né, com os governantes coreanos, porque eles venderam o país. e se foi ou não, a questão é que quem pagou isso foi a população sul-coreana. Então, assim, e de uma forma geral, tá, gente? Não é uma coisa exclusiva dos pobres, sabe? São eles que sentem primeiro, mas o governo sul-coreano também ficou bastante impactado com isso. Os homens foram forçados, né, a trabalhos e situações análogas à escravidão. Eles viviam em completa miséria, eles não tinham acesso a basicamente nada. E aí, as mulheres, as crianças, gente, criança, adolescente, mulheres, todas as faixas etárias, assim, a grande maioria delas foram enganadas, foram sequestradas, elas foram levadas, né, a essa casa de conforto, que é o nome que eles deram, que ficavam estrategicamente posicionadas perto da concentração ali das tropas japonesas, né, do exército japonês. Então, ficava, era como se fosse um, um, ela tava ali na rota, sabe? Então, tipo assim, os soldados japoneses chegavam na Coreia, passavam por essas casas de conforto que aí iam para as bases e tudo mais. E não é a primeira história que eu pego sobre isso e que menciona isso, em que cada menina, cada mulher que tava ali, é, recebia cerca de trinta homens por dia. de dois a três anos que elas viveram isso. Faz as contas. E aí você pensa que a maioria dessas meninas tinham treze, quatorze anos de idade. e aí o seguinte, nessa época, é, o Japão, ele, é, como é que fala? Ele liberou a prostituição, né, pra validar a existência dessas casas de conforto. E o que eu acho muito importante a gente colocar é que não se restringiu só as mulheres coreanas, não. Existiram casas de conforto no Japão mesmo, existiram casas de conforto nos países ali ao redor. Existem mulheres que afirmam, né, que vivenciaram isso, é, no, na China, no Vietnã, na Malásia, Tauã, toda aquela região ali você encontra uma mulher que passou por isso. Então, assim, foi um período de expansão japonesa muito grande e essa influência e esses trabalhos forçados, e tal. Houve, sim, resistência coreana, pelo menos, mas diante, né, tipo assim, é como se você pegasse, fazendo uma comparação meio, sei lá, é como se você pegar os portugueses, os espanhóis que chegaram aqui no Brasil com armas de fogo e os indígenas com arco e flecha de madeira, sabe, tipo, é muito desigual e era basicamente isso, né, a resistência sul-coreana não tinha como enfrentar o exército japonês naquela época. É... o que acontece? O diferencial dessa HQ é justamente a forma com que a autora escolheu contar a história, né, ela menciona essas passagens difíceis da vida, né, da... como é que chama a mulher? Esqueci o nome dela. E Yotsun, é... ela conta dessas dificuldades, dessa estranheza, porque naquela época também houve um costume de adotar filhas. Então, você tinha comerciantes, por exemplo, donos de bares e restaurantes, eles adotavam essas filhas, né, dos camponeses, eles pagavam uma merreca, né, pra família original ali, mas eles, gente, eles não tinham arroz pra comer, sabe, tipo, nada mesmo, assim, tipo, vivia a base de sopa de pedra, vocês já ouviram falar? Pois é. Então, é... essas famílias eram enganadas por esses comerciantes, né, que eles tinham um certo dinheiro ali, então, eles eram mais poderosos, é, falando que, prometendo, né, educação, que ia colocar a criança na escola e que não sei o que que tem, e piriri, paroró, e aí levava essas meninas para os centros, né, assim, os centros, os maiores centros ali das cidades e tal, para servirem de empregadas domésticas, né, por exemplo, durante o dia e à noite elas serviam como acompanhantes do exército japonês. E aí tem a questão também das casas de conforto mesmo, assim, o estabelecimento, né, e, como eu estava mencionando, o que a autora quis fazer aqui foi contar a história do ser humano e mostrar como que o ser humano, apesar de todas as diversidades, todas as dificuldades, é, todas as tragédias, tudo que acontece, é, o ser humano é ainda capaz de se reerguer, não é uma história específica de mulheres, não é uma história específica de homens, não é uma história específica das mulheres de conforto ou do exército japonês, da ocupação japonesa, da situação política na Coreia, não, é sobre ser humano e o que é ser humano, entende? então, assim, é uma, é forte, é uma narrativa forte, porque a gente tem esse contexto histórico, a gente tem essas questões reais, né, situação que a nossa personagem principal, a Yuu, Yuu, Sun, Lin, Sun, não, né, tem Lin, não, coisas que a nossa personagem principal, a Yuu, Sun, passou, né, é a narração dela, e, como que isso, tipo assim, todos esses acontecimentos levou ela a estar onde ela está hoje, sabe, assim, é, eu não, não, eu não vou saber dizer agora pra você se ela já faleceu, podia ter pesquisado isso, mas eu não vi, mas até recentemente, é, saia várias notícias aí, porque ela é uma das principais porta-vozes do movimento, é, das mulheres de conforto, porque, gente, pasmem, mas até hoje, não tem o reconhecimento do Japão, o que acontece? Ali na década de 1990, é, essa situação das mulheres foi reconhecido como crime de guerra, sim, né, a ocupação japonesa terminou, só em 1945, né, com o final da, da segunda guerra e tudo mais, eles foram obrigados a sair, e aí, depois, mais pra frente, que a gente tem a separação, né, do norte-sul, é, que eu já mencionei aqui em outro vídeo, e, em algum momento, eles até pediram desculpas, assim, assim, foi um acordo entre os dois países, uma coisa meio que embaixo dos panos, sabe, as mulheres envolvidas não estavam sabendo desse acordo, né, inclusive o Japão se prontificou, ele ia pagar uma, tipo, uma indenização, sabe, e julgar mesmo embaixo do pano, e, enfim, só que as mulheres falaram assim, cara, a gente não quer dinheiro, a gente quer um reconhecimento de vocês, que vocês erraram, que vocês fizeram merda, e a gente quer uma desculpa pública, e aí, até hoje, o Japão não, não se pronunciou a respeito disso, não, na verdade, eles se pronunciaram e falaram que não ia pedir desculpa, e existem alguns textos aí, algumas pessoas falando que é mentira, que isso não aconteceu, que essas mulheres estão mentindo, e que elas foram voluntariamente. Eu fico brava com umas coisas dessas. Que noção é essa, gente? Que você se voluntaria para ser um escarço sexual, que você tem que atender 30 anos, 40 anos por dia, sem nada, sem nenhuma recompensa, sem nenhum descanso, sem nenhuma paz, sem nenhum acesso à saúde básica, a nada, nem alimentação. Aí, eu fico brava, fico mesmo. Enfim, de novo, o próprio título da HQ é sobre isso, Grama, ela compara esse renascer, do ser humano, de superar essas dificuldades, com a grama. Gente, vocês já viram como que grama é? Você pode pisar, pode sambar, jogar futebol no negócio, que a grama está lá, ainda, entendeu? Está em pé. Então, eu achei muito bacana, a história, assim, a própria autora, ela que fez o texto, e ela que ilustrou tudo, a HQ é premiadíssima e reconhecida pelo mundo inteiro, é bem bonita mesmo, muito bonita, e é muito bacana esse texto aqui, de apoio aqui atrás, porque para quem não conhece o assunto, realmente dá uma esclarecida bem boa nas questões. E é isso, gente, obrigada, eu super recomendo, é uma HQ muito bonita, de pokimankin, tem um cuidado muito grande, com o material que eles produzem, eu super recomendo, mesmo, 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 fica aqui a dica, né? Nemi, você gostou? Você gostou? Gostou? Ai, que bom! Então, é isso, eu vejo vocês... Eu vejo vocês...